Hoje na história! A alpinista japonesa Junko Tabei entrou para a história no dia 16 de maio de 1975 como a primeira mulher a atingir o cume da montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, no Nepal, com 8.848 metros de altura. Em 1992, Tabei também se tornou a primeira mulher a escalar todos os sete cumes aos 53 anos de idade. A expedição para subir o Monte Everest contou com 15 mulheres e 9 guias xerpas, e a preparação teve início no começo de 1975. Enquanto buscava recursos para ajudar a bancar a expedição, Tabei escutava de muitas pessoas que ela deveria estar em casa cuidando dos filhos, em vez de escalando montanhas. Além de Tabei, que tinha dois filhos, apenas uma outra alpinista no grupo era mãe. As demais eram trabalhadoras, como professoras e profissionais da área da computação. No começo de maio, o grupo estava num acampamento a 6.300 metros de altitude, quando aconteceu uma avalanche, que cobriu as barracas. Tabei perdeu a consciência por aproximadamente 6 minutos, mas foi resgatada por um guia xerpa. Sem desistir, 12 dias depois, ela liderou o grupo de mulheres, foi a primeira a chegar ao cume do Everest. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.